Aí eu da boa, eu queria até pedir desculpa aí por eu ter chegado atrasado, né? Você falou primeiramente, tá pedindo desculpa. É, quer dizer, mas agora deixa eu explicar o porquê do meu atraso. Eu acordo 5 horas da manhã todo dia pra trabalhar, pra não chegar atrasado. Mas quando eu fodei, tava de pau duro. Quando a mulher viu, eu falo, não, eu pago o teu dia, mas tu vai ficar aqui. Aí eu comecei a transar, 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 e quarte foda. Tá foda aí, pô, ela dormiu, eu peguei nessa... Porque ela dormiu, eu peguei pra trabalhar, porque não vai lhe faltar. Aí, vou te aliviar nessa só porque eu tenho que ter medo. Não, vai ter todo dia, todo dia, todo dia 3. Eu sou união, depredador, né? Sou união, depredador do cacuia, né? E a mulher não gosta não, eu do dia mesmo. A mulher que eu vou, comecei a transar com ela, aí ela... Mas ela tava cansada, ela falou sem confundir, mas vai por dinheiro que eu não gosto do tipo não. E aí, porra, é ferro no ferro, senhor. É ferro no ferro, senhor. É ferro no ferro. Tá tranquilo? Posso trabalhar? É, enquanto eu sou um dever, porque eu tô trabalhando, senhor. Eu não sou um desfacarado. Já vou. Dá licença. Valeu, tá muito ruim. Vamos lá. Caralho! Não sou um desfacarado. Obrigado.